O Bauru vem à quadra com o Juma, a levantadora número 8, a central Angélica número 9 e a ponteira passadora Deise, camisa 6. A outra ponteira é a Paula Pequeno, que estava no Brasília, a segunda central é a Valkyria, número 11, e a Palácio Cupana joga na posição de oposto. E a Chara Venegas, a porto-riquenha, é a Líbero, o Bonato tem à disposição Elô, Ariane, Camila, Juca Rijo, Andressa Picussa, Carol Westerman e a Gabi Cândido. Osasco com o Carol Albuquerque na posição de levantadora, a Ninkovic no meio de rede e a Tandara como ponteira passadora. A outra ponteira é a Mari Paraíba, a segunda central é a Bia e a oposta é a Paula Borgo. A Líbero é a Tássia, que chegou para substituir a Camila Bright, que está para ser mamãe. Spencer Lee comanda, Zeni, a Bruna Neri, a Natasha, a Jumelo, a Lorene, a Nath Martins e a Fabiola são as opções da equipe do Osasco. Dupla de arbitragem para esse primeiro jogo de semifinal, o primeiro atro, o atro de cima é o Flávio Campos. O Flávio está à direita e o Gilberto Cotrim é o segundo atro, o atro de baixo. Aí o abraço da Bruna Neri com a Tandara, jogadores serão apresentados na quadra nesse momento. Sendo chamadas à quadra as jogadoras do Osasco. Carabao. 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 Buquerque já em quadra, chegando a Ninkovic, Paula Borgo, Mari Paraíba, aí a Líbero Tássia, que estava no Praia Clube na última temporada. Tandara, craque da seleção brasileira, Bia, a melhor central do Grand Prix 2017. Esse é o Osasco já em quadra. O Osasco tem Dani Brad, sem Malezevich, sem Bielitsa, sem Sara Ellen, sem Clarice, sem Gabiru. Mas com Mari Paraíba, com Ninkovic, com Lorene, com Fabíola, com Tássia, são as caras novas da equipe de Osasco. E o Bauru também com caras novas, Paula Pequeno, que estava no Brasília. É o Bauru sem a Mari, sem a Brenda Castilho, sem a Mari Casemiro, sem a Taizinha, sem a Bruna Oposta, sem a Rivera Dominicana. Brincana, mas com o Elô, como você já disse, com a levantadora Juca Rijo, com a bicampeã olímpica Paula, com a Cubana Palácio, que é muito boa atacante, com a Líbero Chara. E a torcida do Bauru, como de costume, já fazendo muito barulho no ginásio, panela de pressão. Aí você está vendo a Angélica, que é a capitã da equipe do Bauru, com 1,90m, 28 anos, entrando a Venegas, a Porto Riquenha. Um detalhe sobre a Chara Venegas, em 2014 ela foi campeã da Liga Porto Riquenha e escolhida a melhor jogadora da competição. A gente sempre destaca, né, quando esse prêmio vai para uma jogadora que atua na função de líbero. O que nunca aconteceu outra vez na história do vôleibol porto riquenha, que tem uma liga curtinha, uma liga intermediária, entre as ligas importantes do mundo, mas uma boa liga. Vamos então para o início do primeiro sete, está no Saque Ajuma, levantadora de 24 anos, 1,79m. Autorizada pelo Flávio Campos, vamos juntos, Bauru e Osasco, primeiro jogo, semifinais do Campeonato Paulista de vôlei. Saque da Juma, para cima da Tássia, na mão da Carol Albuquerque, vem Tandara na diagonal, já despacha a primeira pancada, bem ao estilo Tandara. E o primeiro ponto é do Osasco. Está no Saque a Bia, 1 a 0 para o Osasco. Bom Saque flutuante da Bia para cima da Paula, Juma faz o levantamento, Palácio larga, boa cobertura da Carol Albuquerque, Bia quem levanta. Excelente o levantamento da Bia para a Paula Borgo, 2 a 0 para o Osasco. Categoria da Bia, no toque de bola, hoje é muito importante, que a central domine esse fundamento também. É um bom começo da equipe do Osasco, abrindo 2 a 0, vai para mais um Saque a Bia, 25 anos, 1,88m. Sacou de novo para cima da Paula, na mão da Juma, vai a Paula na saída de rede, largou. Fez bem a defesa, a Mari Paraíba, Tandara afastada, aliviou o ataque, mergulhou a Venegas, vai a Palácio, a Cubana na entrada de rede, defesa da Mari Paraíba. Carol Albuquerque para Tandara, largadinha da Tandara, já teve toque na rede do bloqueio. Terceiro ponto consecutivo do Osasco. Aí o mergulho da Venegas, e a armação do contra-ataque do Osasco, com o toque na rede do bloqueio do Bauru. E a Bia sempre procurando a Paula na recepção, jogada de meio. E a bola da Valkyria foi boa lá no fundo, primeiro ponto do Bauru. Bola difícil, estava baixa para ela, conseguiu consertar, aprofundando o golpe e recuperando, enfim, a posse de bola para a equipe de Bauru. Aí você viu a Nadia Ninkovic, campeã europeia em 2011, com a seleção da Sérvia, está no saque a Paula Pequeno. Flutuante da Paula, Mari Paraíba faz ótima recepção, bola na saída de rede para a Paula Borgo, atacou na diagonal e jogou para fora, segundo ponto do Bauru. Falava sobre a Sérvia, a Sérvia que foi vice-campeã olímpica. Olha só, Bruno, o resultado chegando agora, fresquinha, vitória de Barueri, do Zé Roberto Guimarães, frente à equipe do Pinheiros. Mas falando sobre a Sérvia, vice-campeã olímpica aqui no Rio de Janeiro, acabou de conquistar o título europeu nesse final de semana. Uma vitória da Sérvia importantíssima, que dá muita moral para a sequência. Sérvia que bateu a Holanda na decisão, olha a defesa da Paula, não definiu a outra Paula, a Paula de Osasco na bola de cheque, ataque da Deise à meia-força. Carol Albuquerque chamando a Paula de novo, mais um erro da Paula. E agora é o Bauru, quem marca três pontos consecutivos e empata esse primeiro set, 3x3. Sobre a vitória do Barueri, chamou atenção o placar do primeiro set, né? 25x9. Um placar extremamente dilatado. Impressionante mesmo, ainda mais nos tratando de uma semifinal. Mais um saque da Paula, recepção de toque da Tandara. Carol Albuquerque acelera o levantamento, vem Tandara, que defesa da Paula Pequeno, mergulho da Venegas, tá em jogo. Deise passou de graça, espetacular. Carol chamou a Tandara de novo, largou e a bola caiu. Quarto ponto do Osasco, primeiro grande rali do jogo. Já vê o trabalho da Mari Paraíba. Mari é outra jogadora que retorna ao voleibol brasileiro, depois da sua primeira experiência internacional com clubes, defendendo também o voleiro, onde estava a Fabiola. Mari retorna para dar o volume de jogo que precisa a equipe do Osasco, a ponteira passadora, mas que é especialista no fundo de quadra. Sacando o Paula Borgo. Renovou o contrato com a equipe do Osasco. Sacou para cima da Venegas, recepção perfeita na mão da Juma, vai a Palácio. Na pequena diagonal, tudo igual, 4x4, ataque da cubana, Ioana Palácio. O Palácio que estava no banco de reservas na primeira partida das quartas de final, contra o SESI. O SESI venceu a equipe de Bauru. Bauru foi confirmar a sua presença na semifinal, vencendo a segunda partida das quartas por 3x0. E vencendo também o chamado gol de 7, o 7 de ouro por 25x20. O Palácio fez 16 pontos. Carol Albuquerque na pipe, Paula Borgo bate no bloqueio da Angélica, vai para fora. E a Paula, bastante acionada nesse comecinho. Quinto ponto do Osasco, 5x4. A Palácio estava no Yunnan, da China. Já atuou no Azerbaijão e também no voleibol turco, pelo Besiktas. Melhor atacante do Grand Prix em 2012. A Palácio. Está no saque a Tandara. Sacou na rede. Quinto ponto do Bauru. Uma curiosidade sobre a Palácio, ela esteve em Bauru, nas vésperas da Superliga 2015-2016. Passou por uma recuperação importante, fez uma cirurgia delicada também no joelho. Teve acompanhamento da comissão técnica, dos médicos de Bauru. Mas acabou se transferindo para o voleibol internacional naquela oportunidade. Não chegou a um acerto com a direção de Bauru. Sacou a Palácio. Tácia na recepção. Carol Albuquerque trabalhou a China. Olha a Minkovic aparecendo. Atacando essa bola na China. Sexto ponto do Osasco. Recebeu e botou no chão a Sérvia. A Minkovic que você vê aí, estava no voleibol da Romênia. Saque da Minkovic. Recepção da Paula. Levantamento da Juma. Fundo ao meio com a Palácio. Que pancada da Cubana, hein? E não foi nem tanto no meio ali na posição 6, né? Foi entre a posição 6 e a posição 1. Que é a posição do saque. Você está vendo de novo. A velocidade de braço foi o que mais me espantou naquele movimento ali. Todo mundo sabe da força do voleibol cubano. E ela como uma estrela cubana, evidentemente, veio mais por conta do ataque. Saque da Deise. Recepção da Tandara. Carol Albuquerque em suspensão. Ataque da Mari Paraíba. Tem defesa lá no fundo da Deise. Não deu para a Palácio atacar. Jogou de graça. Carol na pipe com a Tandara. E essa bola da Tandara é muito forte. Como ela tem facilidade para atacar essa bola do meio fundo. Sétimo ponto do Osasco. Já tem três pontos. É a maior pontuadora do jogo até o momento. Sacou a Carol. Recepção da Venegas. Juma acionando a Paula na entrada de rede. Amortece no bloqueio. Mari Paraíba jogou de prima. E batiu por baixo com o pé direito a Mari na sequência. Deutou na dúvida se ela ultrapassou por completo. Fiquei a impressão de que o calcanhar dela estava na linha que divide a quadra. Se for de fato assim, a jogada era legal. Eu estou contigo, hein, Marco. Achei que ela não passou o pé inteiro, não. Saque da Angélica. Sete a sete ao placar. Recepção da Mari Paraíba com dificuldade. Bola empinada para ela na saída de rede. Amortece no bloqueio. Pegou a Deise. Juma chamando a Palácio. Bate no bloqueio. Vai para fora. E o Bauru está na frente. Oito Bauru, sete Osasco. A Palácio também chegando aos três pontos, se igualando a Tandara. Mais um saque da Angélica de novo para cima da Mari Paraíba. Carol Albuquerque pelo meio. Bia jogou para fora. Ela fica desesperada pedindo um desvio. A bola me pareceu ter tocado ali, se eu não me engano, na Deise no fundo de quadra. Dois jogadas duvidosas nesses últimos pontos. Vamos acompanhar para ver se o fato aconteceu. Desvio. Não, na Deise não pegou, não. Se pegou foi na Valkyria, no bloqueio. Mari Paraíba caçada na recepção. É para ela na saída de rede. Tem defesa da Deise. Mais uma. Juma para a Palácio na saída de rede. Largada na diagonal. Pegou a Mari. Carol Albuquerque de manchete. Bola espetada na rede para a Paula. Funcionou o bloqueio do Bauru. Vai a Paula de novo. Bate no bloqueio e vai para fora. Oitavo ponto do Osasco. Saque da Mari. Bom saque. Falhou a Deise. E essa bola não volta. E o Osasco empata o jogo. 9 a 9. Primeiro ponto de saque do jogo, justamente da Mari, que não começou muito bem na recepção. Já equilibrou o prejuízo que deu nesse fundamento, fazendo esse belíssimo ponto de saque. Mais um saque da Mari Paraíba. Agora para cima da Paula. Vai a Paula para atacar na entrada de rede na diagonal. Grande defesa da Tandara. Paula Borgo na paralela. Arbitragem vai dar a bola fora. Décimo ponto do Bauru. Com o quinto erro de Osasco. Bauru só cedeu um ponto em erro para a equipe adversária. E foi para fora mesmo. E foi o terceiro erro de ataque da Paula no jogo. Saque da levantadora Juma. Flutuante bem rente à rede. Carol Albuquerque com passe na mão. Bia, bota para baixo. Grande trabalho da Mari Paraíba na recepção. Perfeito, Bruno Chumor. Da maneira correta, atenção para esse lance. Foi virada de bola mais complicada do jogo. Porque o saque foi excelente. E a Mari foi precisa no passe. Com a Carol fazendo uma boa combinação no levantamento. Chutadinha de meio com a Bia que está no saque. Jogo equilibrado. 10 a 10. Recepção da Venegas. Juma pelo meio. Valquíria bloqueada. Salvou a Deise e mergulhou a Juma. Voltou para a quadra do Osasco. É bola para a Tandara. Largou. E a bola caiu. Caiu a largadinha da Tandara. Décimo primeiro ponto do Osasco que passa à frente. A Deise fez uma grande cobertura. Todo o esforço da Juma. E aí a conclusão do ponto com a largada da Tandara. Mais um saque da Bia. Pegou na fita da rede. Passou. Bola para Palácio. Defesa. Tem toque na rede do bloqueio. Da Paula Borbo. Marcação do Gilberto Cotrinho. Segundo árbitro. Tocou. Tocou assim. Depois que ela aterrissou, digamos assim, ela acabou tocando na rede com o cotovelo direito. A Paula acaba sendo substituída, Bruno, pela Lorene. É uma briga que promete para essa temporada. Lorene é uma das revelações da função. Assim como a Paula também. São jogadoras muito jovens. A Paula tem 23 anos. E a Lorene tem 21. Esse foi o quarto erro da Paula no set. Justificando assim a sua substituição. Recepção da Mari Paraíba na mão da Carol Albuquerque. Tandara bate no bloqueio. Defesaça da Paula Pequeno. Juma levanta de manchete. É para a Deise na entrada. Bate no bloqueio. Vai para fora. E as equipes vão se revezando na liderança. Agora é o Bauru quem está na frente. 12 a 11. Aproveitando o contra-ataque. Com a Deise explorando o bloqueio. Briga boa. Das duas paraibanas em quadro. A Mari Paraíba que é de Campina Grande. E a Deise que é de João Pessoa. Sacou a Paula. Recepção de toque da Tandara. Carol Albuquerque na saída de rede para a Lorene. Largadinha. Mergulhou o Venegas. Juma de manchete. Paula afastada. O bloqueio abriu. Defesa da Mari. Carol Albuquerque levantou para a Lorene. E fica no bloqueio. O Ninkovic cobre. É bola para a Tandara. Mais uma vez funciona o bloqueio do Bauru. Tássia quem faz o levantamento. Bola muito ruim para a Tandara. Nada a fazer. Ponto de bloqueio do Bauru. Forçou um pouquinho a jogada. A direção é boa. Ela tenta uma simulação de bola para a saída. Surpreende com o levantamento na entrada. Mas sem condições de definição para a Tandara. Bola muito colada na rede. Primeiro ponto de bloqueio do jogo. Na Cubana Palácio. Mais um saque da Paula. Recepção de toque da Tandara na mão da Carol. É para a Tandara na entrada de rede. Na diagonal. Bola boa. Bola boa da Tandara. Décimo segundo ponto do Osasco nesse primeiro set. Sacando o Lorene. Gaúcha de Porto Alegre. Passagens pelas seleções brasileiras de base. Fez um bom saque para cima da Deise. Bola para ela. Vem a Deise. Defesa da Tássia na diagonal. Bola de meio fundo com a Mari Paraíba. Ficou no bloqueio. Ela mesma cobriu. Tandara passou. Valkyrie levanta. Vai a Deise de novo. Na diagonal. Bola boa. Bola bem batida. Muito mais no jeito do que na força. Ela encontrou um ângulo aberto. E pontuou pela segunda vez no jogo. Que ângulo. Achou a Deise nessa bola. Para você curtir de novo. Sacando o Valkyria. 23 anos. 1,90m. Recepção da Tássia não foi boa. Tem contra-ataque o Bauru. É bola para a Deise. Que pancada para cima da Tandara. Voltou dentro. Que defesa da Tandara. Contando com a sorte também. Sorriso largo da Tandara. Muitas vezes a defesa tem como característica mais importante o posicionamento do que a técnica. Foi muito mais o posicionamento da Tandara na pequena diagonal. Onde a Deise acabou de acertar um golpe do que a técnica. Ela se defendeu e contou com a sorte. Sacou a própria Tandara. Para cima da Paula. Juma na entrada de rede. Deise fica no bloqueio. Cobertura da Juma. Angélica levanta. Vai Palácio. Defesa da Lorene. Bola que volta de cheque. Angélica define. O Lorene tem que ter um pouquinho mais tranquilidade no domínio. A Paula deixou a quadra para o seu lugar. Porque cometeu quatro erros. E ela erra uma bola muito fácil também. Dando contra-ataque para a Bauru. Posicionada a Palácio. Sacou a Palácio. Para cima da Tandara. Carol Albuquerque levanta para a Lorene. Defesa da Venegas. Mais um contra-ataque para o Bauru. Palácio. Bate no bloqueio. Vai para fora. O Bauru abre três pontos. Agora faz 16 a 13. E a Palácio também chegou a cinco pontos. Igualando a Tandara. A Cubana cresce na partida. O desafogo de Bauru me parece mais regular. A Paula não se acertou no jogo. Até agora a Lorene não conseguiu pegar a confiança que ela precisa. Parou o jogo o Spencer Lee. Atenção, a torcida, oitenta, a bola, a prioridade já da aula. O outro, cada porno, essa lá, ela tem os impostos. A pressão, mas a tempo e costas, para ela ser uma opção. Levaram ela na tempo e costas, vai ser mais sobrante. Ela saída. Outra luta, o apoio do outro. Vai ligar a defesa. Tira um pouquinho. Legal. Outra situação. Ataque fundo ar lá. Sai um pouquinho da média para o fundo da quadra. A galera vai ficar centralizado a se estourar. Joga pra cima pra gente. Valeu, vamos lá. Vamos lá, tira. Valeu, bora. Vamos, tira. Vamos, tira. Vamos, tira. E aí, acusou a Angélica ali, eu sou toque na rede. E aí, acusou a Angélica ali, eu sou toque na rede. Juma faz a inversão para a Deise, amortece no bloqueio, pegou a Tandara. Carol Albuquerque chamou a Mari Paraíba, largadinha. Que defesa da Palácio, está em jogo, foi esperta a Mari. Décimo quinto ponto do Osasco. Esperta para marcar o primeiro ponto de ataque dela no jogo. Mari é uma jogadora muito mais de habilidade, de recursos técnicos da rede, do que alcance e força. A obrigação dela é dar o volume a partir da recepção e, quando possível, também na defesa. Saque na rede da Ninkovic. Décimo sétimo ponto do Bauru. Saque direto para fora. Ponto de graça para Osasco. Décimo sexto. Primeiro erro de saque de Bauru. Está 2 a 1 para Osasco nesse sentido. Saque da Carol Albuquerque para cima da Deise. Bola na saída. Palácio, defesa da Tássia. Levantamento de manchete da Carol. Mari Paraíba, num grande ataque pela entrada de rede para empatar o set. Um trabalho da Tássia preparando o contra-ataque, atenta ao amortecimento do seu bloqueio e gerando essa possibilidade com a Mari, que se empolgou. Mais um ponto dela no ataque. Sacou a Carol, sacou para cima da Venegas. Juma com passe na mão, Paula Pequeno. Errou o ataque na paralela e o Osasco passa à frente 18 a 17. Paula, que é a grande treino do time, que foi fundamental para a classificação da equipe. Na vitória já citada contra a equipe do César nas quartas de final, foi a maior pontuadora com 17 pontos. Parou o jogo o Fernando Bonato. Atenção, atenção, traz você para a primeira bola, Palácio lá e a Paula aqui na acelerada, tá bom? Então, nessa volta do tempo, tranquilidade para a gente colocar o passear, tá? Para a Juma acelerar o jogo com todo mundo, tá bom? Uma coincidência sobre o Fernando Bonato, que é de outra geração, é um pouco mais jovem, com 37 anos. O Spencer tem 48. Os dois começaram sobre a bênção do Percy Oaken. O Percy, que é um técnico paranaense, assim como o Rubinho, assim como o Magu, uma escola de treinadores paranaenses muito importante. Gercinho também é outro treinador importante. E o Percy foi um grande revelador de jogadores do vôleibol brasileiro. Tá trabalhando no vôleibol da Colômbia, mas uma figura importantíssima no desenvolvimento do vôleibol brasileiro. Ponto de saque da Carol Albuquerque. E o Osasco, no momento importante do set, abre dois pontos, falhou na recepção a Deise. Segunda vez que a Deise falha naquele que é um dos seus melhores fundamentos. Jucarrijo e Elô em quadra agora. É a inversão do 5-1 no Bauru, quatro pontos consecutivos do Osasco. Uma inversão com destaque, né? Elô campeã na Superliga pelo Rio de Janeiro na última temporada. Foi jogadora, inclusive, do Spencer em Rio do Sul em outros tempos. Superliga retrasada e a Jucarrijo, que era levantadora do praia até pouco tempo atrás. Agora, Carol, deixa o saque na rede. O Bauru encosta, faz o décimo oitavo ponto. Sacando a Angélica, reta final do primeiro set. Recepção da Mari Paraíba não foi boa, indecisão entre a Carol e a Bia. Tandara passou de graça, Elô. Jucarrijo é pra Elô na saída de rede e fica no bloqueio. É uma bloqueadora espetacular que jogou de bola com a camisa da Seleção Brasileira na nossa temporada. Foi de encher os olhos. E é uma jogadora tecnicamente muito bem adotada. E fisicamente se tornou uma jogadora, eu diria, mais bem preparada pra exigência nesse nível de excelência. Sacou a Mari Paraíba, a Paula Pequeno, falhou na recepção. Bia não definiu na bola de cheque, mas o Osasco tem mais uma oportunidade. Vai Lorene! Pra definir na saída de rede. Falei na passagem anterior que a Lorene era gaúcha, nada disso. A Lorene é mineira de Belo Horizonte, informação corrigida. Tá aí a Lorene, fazendo a diferença, ela que começou no banco e entrou no lugar da Paula Borgo. Parou de novo o Fernando Borato. Não pode fechar. Atenção, na preparação do side-out, já visualiza contra quem tá jogando. Segura um pouquinho mais, tá? Pra gente entrar agressivo no ataque. Alto estourando, recupera. Paciência pra jogar. Dois massivos aqui. Tá? Vambora. Atenção. Atenção. Abre ela aqui na três. Deixa ela lá, a Paula aqui, tá bom? Caiu um pouquinho a recepção de Bauru, né? Com isso a equipe perde um pouco da consistência, né? Virada de bola. Osasco sacando bem, arriscando bastante. Destaque pra Mari e pra própria Carol, né? As duas únicas jogadoras que pontuaram no saque nesse primeiro set. Vai pra mais um saque a Mari Paraíba. 21 a 18 pro Osasco. Paula Pequeno na recepção, Juca Rijo pra Paula na diagonal, defesa da Tássia. Deise, Juca Rijo com a bola na mão, Paula de novo. Outra defesa da Deise, da Tássia espetacular. Mari Paraíba pra cima do bloqueio, salvou a Tássia de novo. Agora com uma das mãos, vai a Lorene. Bate no bloqueio e cai Lorene de novo. Mas é pra equipe inteira abraçar a Tássia, pelo que fez a Líbero de Osasco, com grandes defesas. Ajudando o time do Spencer Lee a se sustentar na frente nesse primeiro set. A primeira defesa de manchete da Tássia foi demais. Depois a cobertura com uma das mãos e o Osasco vai se aproximando da vitória no primeiro set. Mais um bom saque da Mari Paraíba, Juca Rijo com a Paula de novo. Ela busca a paralela e erra, e ela assume a culpa. E era uma bola que ela poderia ter atacado na diagonal, né? O bloqueio tava atrasado, você vai ver de novo, não precisava escapar assim pra palanela. Mas o que fez a Tássia no ponto anterior acabou induzindo a Paula ao erro. Isso é verdade também, Marco. A presença da Líbero ali incomodando a Paula, que tá sobrecarregada nessa passagem. Levantamento pra Elô. Outra defesa da Tássia. Lorene não conseguiu abrir pra atacar. A defesa da Venegas. Vai a Elô na saída de rede. Bola curta, passou de toque pra cima da Lorene. Carol é pra Lorene. Bloqueada, Carol cobriu. Tássia levanta de manchete. Tandara afastada, bateu no bloqueio. Pegou lá no fundo a Deise. Bola pra Paula, que larga e fica na rede. Mais um erro da Paula. E o Osasco rapidamente tem o set point, 24 a 18. É o Osasco que pode fechar o primeiro set agora. Deise na recepção perfeita na mão da Ju Carrillo. Bola pra fora da Valkyria. E o primeiro set é do Osasco. 25 a 18. Largando na frente. Vamos pra um rápido intervalo. Já já voltamos com muito mais pra você. Continue conosco. Sport TV. Somos todos campeões. Um ponto de bloqueio pra cada lado em ataques. Uma grande diferença. Uma grande diferença. Paulo na reta final também contribuindo pra vitória de Osasco. que teve como mérito na hora do vamos ver na reta final do set. Arriscar muito aqueles saques rasantes com a Carol Buquerque e com a Mari Paraíba. Alguns dos bons momentos desse primeiro set. O jogo da volta masculino. E pra você que tá chegando agora, eu informo mais uma vez. O Paro Eri fez três setes a um no Pinheiros. O jogo da volta é na próxima sexta com transmissão do Sport TV 3, às 15h para as 6h da tarde, no ginásio do Pinheiros. Não sei o que é mais impressionante, vencer o primeiro set por 25h com a 9h ou perder o segundo na sequência, né? Que é curioso também, é um paradoxo gigantesco. Vamos então pro início do segundo set de partida, posicionada a Carol Buquerque. Saque da Carol pra cima da Venegas, Juma com passe na mão, pelo meio, ótima combinação. E a Valkyria botando pra baixo, 1x0 o Bauru. E você já está, 2x0 o Bauru, a 2x0 o Bauru. Recepção de toque da Tássia, Carol pelo meio, Bia, que defesa da Paula. Palácio tentou buscar, ponto de empate do Osasco. Sacou a Mari Paraíba, sacou na Deise, Juma pelo meio, funciona o bloqueio do Osasco. Que cobertura espetacular! Contra-ataque do Osasco com a Bia pelo meio, o Venegas fez um milagre, passou! Tássia, Carol comanda as mãos, Bia de novo, pontaço do Osasco! Que briga, hein? Venegas defendendo muito ali. E a Carol insistindo com a Bia, que abriu o ponto bloqueando. E depois teve duas participações no ataque pra, enfim, a equipe de Osasco pontuar. Osasco é uma novidade, né? A Lorene segue como titular no lugar da Paula pra esse segundo set. Vai a Mari Paraíba! Pra cima da Deise, recepção perfeita na mão da Juma. Palácio perdeu o tempo do ataque, teve defesa da Lorene. Bola na entrada de rede, Tandara bate no bloqueio, vai pra fora! Terceiro ponto do Osasco. Sentiu um pouquinho ali a Tandara. A repetição pra você, acho que foi até na comemoração do ponto. Mari Paraíba sacou na Deise mais uma vez. A Deise ataca a meia força, defesa da Carol. Bia levanta. Tandara na diagonal. Olha o levantamento de costas da Bia, que coisa sensacional! Ela começou no primeiro set, já mostrando a sua categoria nesse fundamento. Agora esbanjou, Bruno. Olha que coisa linda! Levantamento de altíssimo nível pra sua companheira de seleção. Campeães do Grand Prix, vice-campeães da Copa dos Campeões. Uma campanha fantástica sobre o comando do Zé Roberto Guimarães. Um ano de experiências do Brasil, sempre lá em cima do pódio. Mais um bom saque da Mari Paraíba. Grande recepção da Paula. Largadinha da Angélica. Foi pra fora. E o Osasco abre 5 a 1. Vai parar o jogo o Fernando Bonato. A gente tá jogando atrás. Tem que ter tranquilidade pra fazer no passear. Entrou na primeira de passear, aonde que tá a posição 4? O nosso passe já não andou. Quem vai te acompanhar não é a central? Já entra rápido pra cá e foi onde ela rodou a primeira bola. Lembra, passear andando, a Tandara já vai ficar com a Palácio. Ataca rápida. Não é pra lá o jogo. Deixa de 3, não de 7. 3, a Palácio, a rápida e a Deide lá. Vamos pro reinício do segundo set. 5 a 1 pro Osasco. Torcida do Bauru um pouco mais preocupada. E grande passagem pelo saque da Mari Paraíba. Recepção da Paula. Levantamento de manchete da Juma. Vai Palácio. Que bola da Palácio na paralela. É a maior pontuadora do time da casa. Vale ser o primeiro no segundo set. É uma dos 6 no jogo. A Tandara é a maior pontuadora com oito. Ela tinha um espaço mínimo ali no corredor e conseguiu passar. Vai a Palácio pro saque. Recepção de toque da Tandara. Chegou na rede. Chegou na rede Palácio. Que defesa da Mari Paraíba lá no fundo. Vai a Tandara. Se ajustou pra largar. Defesa da Paula. Juma com o Palácio. Bate no bloqueio. Desviou. Não deu pra Lorene. Terceiro ponto do Bauru. Sacando o Deise. Recepção da Tássia na mão da Carol. Tempo atrás. Ninkovic não definiu. Juma prepara o contra-ataque pelo meio. Angélica. Tá bem Angélica, né? Sendo agora um pouco mais acionada. Já uma jogadora com experiência. É remanescente na equipe de Bauru. Já é a segunda temporada consecutiva que joga com a Ju. Por conta disso. Esse entrosamento. Mais um saque da Deise. Pra cima da Tássia mais uma vez. Carol na entrada de rede. Tandara largou. Grande cobertura da Palácio. Vai a Paula na entrada de rede. Pra empurrar. Olha o Bauru encostando. Cai pra um a diferença. É, o Bonato já parou. Acho que o Spencer pode dar uma paradinha também. Porque Bauru se organiza melhor e joga a pressão pra virada de bola da equipe de Osasco. E é exatamente o que acontece. Pé de tempo para o jogo. O Spencer Lee, mineiro de passos. Dá uma melhorada aqui. Ó, duas coisas que dá uma melhorada. Na rede, nós vamos fazer bola pra Cubana. Não vai sobrar paralela. Na rede, ela. Se sobrou paralela, não sai da linha. Tá legal? Beleza. No fundo lá, nós ficamos impressionados com a primeira paralela dela. Nós voamos um pouquinho. Ela deu na mão de dentro aqui da Nádia. A bola da Nádia na tempo costa um pouquinho mais alta. Nós vamos pedir. Tá legal? Com a bola. Vou dar o nosso e saca bem e tá no jogo, tá? Vambora? Vambora. Tranquilo. Vambora. Nádia que antes de se apresentar à equipe de Osasco, ficou praticamente dois meses sem jogar. Então, uma dificuldadezinha. Não fez pré-temporada. Tá buscando ainda a sua melhor condição física. Nádia que jogou, que por curiosidade, na Romênia com a Samara, que foi jogadora de Osasco, aquela moreninha, boa de bola, foi campeã do mundo nas categorias de base. E hoje jogadora do voleiro Zurique, lá com o nosso Anderson. Campeão Olímpico, que foi técnico de Brasília, assumindo a equipe suíça. Bola na entrada de rede para a Tandara. Defesa da Venegas. O Bauru pode empatar. Paula, pequeno, larga. Cobertura da Carol Albuquerque. Tássia levantou. Bola baixa para a Lorene. Venegas defende. Juma faz a inversão para a Palácio. Defesa da Carol na diagonal. Tássia levantou. Mari Paraíba aliviou o ataque. Defesa da Palácio. Juma pelo meio de novo. Que passagem da Angélica. Quarto ponto consecutivo do Bauru, que empata o 7. É, parecia que o 7 seria mais tranquilo para Osasco. Mas Bauru está firme, defendendo, contra-atacando bem. A Juma fazendo uma boa leitura do jogo. Prestigiando a Angélica, que está bem demais. 24 segundos de bola em jogo nesse último rali. Recepção perfeita da Mari Paraíba. Bola para a saída de rede. Lorene na diagonal. Ataque potente da Lorene. Sétimo ponto do Osasco. Está aí a Lorene, 21 anos, 1,85m. Estava no Sesi. Sacou para cima da Deise. Juma de manchete. A bola fica mais lenta para a Paula. Funciona a cobertura da Tássia. Tandara com uma das mãos. Mari Paraíba manchetão para o alto. Venegas na mão da Juma. Agora o bloqueio marcou a Angélica. O contra-ataque é de Osasco com Tandara. Bate no bloqueio, pegou o Palácio. Juma trabalhando com Paula Pequena. Bola espetada na rede. Osasco tem mais uma oportunidade com a Tandara. Fica no bloqueio. Juma compensando um erro no levantamento. No contra-ataque ela colou demais para Paula. Mas em compensação foi na rede. E marcou seu primeiro ponto na partida de hoje. A levantadora campeã do mundo na categoria Sub-23 em 2015. Vem aí a Nath Martins. É, no lugar da nem convite, né? Como a gente falou agora há pouco. Ainda está sem o ritmo de jogo ideal. Um pouquinho abaixo das questões físicas também. Sacou a Angélica para cima da Tássia. Carol com o passe na mão. Já acionando a Nath Martins. Que defesa da Juma. Bola para a Paula. Que bola da Paula. E o Bauru passa à frente. Repara que ela vem com a passada da China. A bola encurtou muito. Ela faz a passada com apenas uma das pernas. Acompanha só que belo contra-ataque da Paula Pequena. De novo a Angélica. Tássia mergulhou para recepcionar. Bola empinada para a Lorene. Tive a impressão de bola boa lá no fundo, hein? Arbitragem dá a bola fora. Nono ponto do Bauru. Flávio Campos está convicto. Esse ângulo é sempre um pouquinho mais difícil para a gente ter certeza. Mas a bola pega na linha, sim. A bola pega na linha, sim. Tássia na mão da Carol de segunda. Bela bola da Carol Albuquerque. Oitavo ponto do Osasco. Segundo ponto da Carol. Já havia marcado no set anterior um ponto de saque. Está no saque a Tandara. Oito Osasco, nove Bauru. Sacou na Paula. Juma em suspensão. Palácio pegou na rede. Que reflexo da Carol. Lorene vai passar de graça essa bola. Veregas na mão da Juma. Saída de rede de novo. Palácio. Que facilidade ela tem para essa bola no corredor. O que é muito importante para uma oposta é ela ter naturalidade nessa bola do fundo. Não depender de uma confiança excessiva para virar essas bolas. E parece uma jogadora à vontade na bola pelo fundo. É muito bom quando a levantadora tem uma oposta propensa a isso. sacando o Juma. Saco flutuante cruzado para cima da Tandara que faz uma grande recepção. Mari paraíba. Bola para fora. O Osasco vai acumulando erros. Bauru abre três. Faz onze a oito. A bola foi fora realmente. Dúvida fica mais uma vez se houve um desvio ou não. Mas a bola foi para fora. E o Osasco está mexendo. Fazendo também a sua inversão do cinco e um. A Fabiola voltando aos pouquinhos. Depois de temporadas no vôleibol da Europa. Jogou pela Rússia. Jogou na Suíça. Jogadora da Seleção Brasileira. Jogadora que se externa a sua melhor forma física. Certamente vai disputar uma das vagas para o Campeonato Mundial no ano que vem. Mais um saque da Juma. A Paula voltou também. Informação do Alexandre Azanque. Trazendo os detalhes para a gente ali pertinho da quadra. Ataque da Paula Borgo. Chegou na bola Deise. Palácio passou de graça. Tássia. Passo de contra-ataque foi ruim para a Fabiola. Ela tocou na rede com as costas. Exatamente, Mar. A Paula que começou como titular. Para quem chegou agora. Ela foi substituta pelo Lorena no final do primeiro set. No segundo set, a Paula começou no banco. Lorena como titular. E a Paula entra na inversão do 5-1 com a Fabiola. Que toca na rede. Sim, nossa equipe recuperando muito bem a imagem. Para não registrar um erro. E sim o acerto da arbitragem. Sacou mais uma vez a Juma. Fabiola chamou a Tandara. E agora, hein? A arbitragem vai dar a bola fora. Com isso é mais um erro do Osasco. O Bauru vai abrindo. Cinco erros de Osasco nesse segundo set. Quatro pontos seguidos do Bauru. Parou de novo o Spencer Lee. Nós entramos ganhando o jogo. Entramos no desespero. Começamos a dar o erro e rodar com facilidade para eles. Paciência. Contra-ataque de toque. Legal. Tira um pouquinho da rede. Fabiola na infiltração. Valeu a bola da Mari saindo do duplo. Saiu no ângulo fechado demais. A bola chegou na antena, na mão de fora. Na China lá. Tá no um contra um. Tira a bola do meio da quadra. Vai te sobrar a paralela. Saiu no fechado. Um ponto por mês. Olha, 13 e 8. Tava 4 a 1. Nós temos uma parcial de 12 a 4 para a equipe de Bauru. Impressionante como caiu de rendimento. Especialmente na virada de bola a equipe de Osasco. Bauru mais confiante. Palácio roubando o protagonismo dos contra-ataques especialmente. Olha Bauru forte e reagindo nesse segundo set. Mais um bom saque da Juma. Fabiola para Paula Borgo. Diagonal grande. Ataque da Paula. Nono ponto do Osasco. Saque da Nath Martins. Flutuante para cima da Paula. Juma com uma das mãos. Vai a Paula para largar. Paula Borgo cobre. Fabiola levanta. Mari Paraíba também larga. Defesa da Deise. Vai Palácio na entrada de rede. Fica no bloqueio. Voltou bem para o jogo a Paula. Se ela não começou tão bem assim no primeiro set. Na inversão dos 5-1. Ela entrou muito bem. Pontuou no ataque. E agora pontua também no bloqueio. 13x10 é o placar. Mais um saque da Nath Martins. Recepção de toque da Paula. Juma pelo meio. Largadinha da Valkyria. 14º ponto do Bauru. Repara que a Paula hesita. Ela estava na bola. Mas percebe a aproximação da jogadora. Que fazia cobertura pelo fundo. E com medo do choque. A Paula não vai. Olha só. Saque da Paula pequeno. Falhou na recepção a Tandara. Contra ataque do Bauru. Vem Palácio na saída de rede. Explode para cima do bloqueio. Cobertura da Tandara. Fabiola com Mari Paraíba bloqueada. Cobertura da Bia. Fabiola de novo com a Mari. Mais um bloqueio do Bauru. Se agiganta a Val pelo meio de rede. Pontuou na largada. Pontuou no bloqueio. Valkyria que seria reserva para a partida de hoje. Em função da lesão da Andressa. Ainda no primeiro sete. Na segunda partida das quartas de final de Bauru. Contra o SES. Valkyria entrou. E entrou bem no time. E que erro de saque da Paula, hein? Ela acertou o braço direito da Valkyria. Décimo primeiro ponto do Osasco. Retorno da Carol e também da Lorene. Carol Buquerque no saque. Para cima da Paula. Boa recepção. Juma trabalhando com a Valkyria. Contra o ataque do Osasco. Tandara bate no bloqueio. Pegou a Juma. Valkyria levanta. Vai para lá. Aciona a diagonal. E a bola foi para fora. E a Paula está concordando com a marcação. É um lance para a gente ver de novo. A Carol praticamente se protege da bomba ali. E no meu modo de entender, não pega nela não. Bola para fora. Bem marcada pela arbitragem. No limite, mas foi fora. O fiscal de linha foi muito bem. Juma. Palácio de novo. Agora aliviou. Grande defesa da Lorene. Fundo meio. Tandara. Bate no bloqueio. Vai para fora. Reação do Osasco. A diferença cai para dois. Quando eu disse fiscal de linha, por favor, entenda um juiz de linha. Essa é a nomenclatura correta. Pé de tempo. Fernando Bonato. Quando tiver no triplo, a Juma vai jogar lá dentro. Nessa, no duplo, a Juma vai ficar com o primeiro tapete. Aqui a Paula dobra. Que a Tandara já puxou para cá. Atenção. Sacou na Paula, é chamada de dois. Se você tira a primeira para Palácio, tinha zerado. Atenção. Se sacar na chara para frente, já vai de três. Não tem ajuda lá. Se sacar na Paula, é dois. Sai jogando 10 em Palácio. Tá bom? Cabeça para jogar e vamos no break depois. Bora, 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 bora. A cara da loira. Tá. Amanhã tem Copa da Primeira Liga, ao vivo no Sport TV Londrina e Atlético Mineiro. Olha a imagem recuperada por outro ângulo, que já conta uma outra história. Deu uma impressão de toque na linha naquele ataque da Palácio ali. Um lugar tão duvidoso que a própria Paula do time da Palácio concordou com a arbitragem. Que recepção da Venegas. Combinação Juma-Valquíria. Grande trabalho da Líbero do Bauru agora. As centrais de Bauru melhoraram muito nesse segundo sete, por isso a Juma está prestigiando as duas. Saque da Valkíria. Para cima da Tandara, Carol Albuquerque na saída de rede. Mari Paraíba jogou na antena. Bola direto na antena, configura a bola fora. E o Bauru rapidamente abre quatro pontos. Aí a repetição. Mais um saque da Valkíria. Para cima da Tássia. Carol repetiu o levantamento. Mari Paraíba errou a passada. Vem a Deise. Ponto do Bauru. No volume, na defesa. Quando o passe sai, a Juma tem feito a primeira bola. O time está trabalhando melhor as bolas abertas agora. Com esse bonito ataque da Deise. Bateu para cima e conseguiu o objetivo. Vai de novo a Valkíria. Bela passagem dela pelo saque. Falhou a Tandara. Essa bola vai voltar de graça para a quadra do Bauru. E a Tássia está sentindo. Vai parar o ponto. Está sentindo a líbero do Osasco. Levou uma pancada ali no rosto, né? No olho direito. Nessa bola aí, o encontrão com a Mari Paraíba. Não, olha só. Isso aí já está na história dela, né? Toda vez mais... Não, mas ela bateu. Eu vou já pedir para ela sair e eu voltar, Paula. Eu vou ter que... Não, não acompanha a sua. Não, eu sei. Então toda vez vai parar o jogo por causa disso? Não, mas ela... Ela parou, tem que parar dos dois lados. Eu não sei o que aconteceu. E a Paula já vai dar uma pressionada ali no Flávio Campos. Ele ficar atento com a Tássia, mas houve o choque. Na imagem não deixa dúvidas. Sacou mais uma vez a Valkyria. Tássia de toque na recepção. Jogada de meio com a Pia. Décimo quarto ponto do Osasco. Sacando Mari Paraíba. Sacou para cima da Deise. Bola de cheque para a Bia. E foi nesses saques que o Bauru se estabilizou no set anterior. A Bia bem até o décimo oitavo ponto. O time caiu por conta da falta de confiança a partir desses saques. Hora da Mari, hora da Carol. Esse rasante extremamente veloz. De novo a Mari Paraíba. Dificuldade para a Paula. Mergulhou a Juma. Bola que volta de graça. Tássia na mão da Carol. Chutou no meio. Bia de novo. Décimo sexto ponto do Osasco. Cai para dois a diferença. Jogo de centrais nesse segundo set. Valkyria, Bilhando, Angélica, Aiden. E a Bia, absoluta nessa reação da equipe de Osasco. Vamos ver o que vai fazer a Mari Paraíba agora. Sacou bem para cima da Deise Juma na saída com o Palácio. Bate no bloqueio da Tandara. Vai embora. Décimo no ponto do Bauru. É importante ter uma oposta referência. O jogo aperta, começa a empinar a bola e a Cubana mostra que veio. Novamente a versão de 5 e 1. Elô entrando na rede no lugar da Juma. E a Ju Carrijo no fundo de quadra, no lugar da Palácio. Saque da Ju Carrijo. Falhou a Mari Paraíba. Vai ter que se virar a Tandara. Que defesa da Venegas. A bola voltou. Vai Tandara de novo. Para fora. Vigésimo ponto do Bauru. E que defesa da Venegas. Espetacular aquela história. Você joga pressão para atacantes. Bem posicionada, corajosa. É boa de bola, hein? É bom a gente lembrar que o Bauru perdeu, entre outras estrelas, a Brenda Castilho. Uma das grandes líneas do voleibol mundial. Mas soube contratar. Buscou a Porto Riquenha, a Xara Venegas, que é bem boa de bola também. Que saque da Ju Carrijo. Tandara livre. O ataque se deu bem agora. Décimo sétimo ponto do Osasco. A Ju Carrijo ficou seis temporadas no Praia Clube. Vamos à informação com a Alexandra Zanck. Esse é o salário da Venegas, né? A Venegas que, terminando o jogo aqui, se apresenta para a seleção de Porto Rico. Então, independentemente se vencer ou perder o jogo de hoje, não joga a segunda partida em Osasco. A Libero provavelmente deve ser a Arlene, que é a jogadora mais velha desse campeonato. Tem 47 anos. Saque da Bia, para cima da Deise, Ju Carrijo. Que bola, mas jogou para fora a Angélica. Décimo oitavo ponto do Osasco marcou. A largadinha da Angélica ali, talvez fosse mais conveniente, lembrou. Estava apertada, fez milagre a Ju Carrijo ali. Desprecipitou. Tinha pouco campo para forçar o ataque à Angélica. Vai de novo a Bia, a diferença caiu para dois pontos. Reta final do segundo sete, sacou na rede a Bia. É um jogo com poucos erros de saque. O primeiro de Osasco, nesse segundo sete, a equipe de Bauru cometeu um erro também nesse fundamento, nessa parcial. Deise sacando 1,83m, 32 anos, 21 a 18, Bauru querendo o empate. Recepção de toque da Tássia, Carol Albuquerque na entrada de rede, Tandara. Que categoria, ataque lá no fundo da quadra. Está fazendo tudo o que é possível no ataque, né? Trabalhando na mão de fora, usando as largadas, aprofundando os golpes, mesmo sem potência. E, evidentemente, despejando a já conhecida potência da Tandara. Tandara, que joga na seleção como oposta, como referência no ataque. Está jogando como ponteiro novamente na equipe de Osasco. Assim, mostrando a sua versatilidade. Saque da Lorene. Recepção de toque da Paula foi ruim. Venegas salvou. Juca Rígio passou de graça. Tássia, Carol Albuquerque na China com a Nath Martins, defesa da Juca Rígio. Venegas levantou. Paula está afastada, o bloqueio abriu. Mergulhou a Mari Paraíba. Carol de segunda. Cai para um ponto a vantagem do Bauru. 20 para Osasco, 21 para o Bauru. Atenção novamente para cima da recepção de Bauru, né? Fundamento que não funcionou na reta final do primeiro sede. Como é que se comportam as meninas de Bauru nesse fundamento, que é o básico da preparação. Sem recepção, dificilmente tem virada de bola. Mais um saque da Lorene. Recepção da Deise foi perfeita. Jogada de meio, bloqueio da Nath Martins. Parando a Angélica. Vai Angélica de novo, amortecida pelo bloqueio. O Osasco pode empatar agora com o Tandara. Amortece no bloqueio. Pegou o Juca Rígio. Angélica é quem levanta. Vai a Elô. Bloqueada grande. Cobertura da Deise. Bola para a Paula que larga. Também é bloqueada. Juca Rígio com a Elô na saída de rede. Defesa alta da Mari. Vai para fora. É ponto do Bauru. O 22º. Eu diria que a Elô virou a bola mais importante até agora nessa reta final de Campeonato Paulista. Para tirar pressão na recepção de Bauru. Excelente ataque fundamental para a equipe. Sacou a Angélica. Tácia na recepção. É bola para a Lorene. Jogou para fora. Erro da Lorene. O Bauru fica a dois pontos da vitória no segundo 7, 23 a 20. Sacou a Angélica de novo para cima da Tássia. Carol pelo meio. Nath Martins Crava. Lindo levantamento. Corajoso pela distância. Nath não vinha jogando. É que é muita sintonia e coragem. Aliás, coragem é o que não falta para Carol Albuquerque. Levantadora campeã olímpica nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Pressão da torcida na Tandara. Sacou para cima da Paula. Ju Carrijo é bola para Elô. Largadinha. Cobertura da Tássia. Carol para fora. Agora ela errou pelo excesso de coragem. Se precipitou a Carol. Ela sabia o que estava fazendo. Viu o buraco no fundo de quadra. Assumiu a responsabilidade. Mas errou no momento mais importante do set. Set point para o Bauru. 24 a 21. Juma e Palácio de volta. Obrigado Alexandre Yazan. Que está aí a Juma. Bauru está prontinho para empatar o jogo. Que saque da Juma. Carol com uma das mãos. Se redime imediatamente a Carol Albuquerque. De novo o chamão da Nath Martins. Entrou bem demais a Nath. Muito bem no jogo. A central Nath Martins. Nath Martins. 32 anos. 1,86m. Sacou na Paula. Juma faz o levantamento. Palácio para fora. Perde mais um set point. O Bauru. Osasco encosta. Nath Martins no saque de novo. É mais um set point para o Bauru. Momento de tensão no ginásio. Panela de pressão. Sacou a Nath para cima da Paula de novo. Juma pelo meio. Final do set. Valkyria bota no chão. Vitória do Bauru. 25 a 23. O Bauru empata o jogo. Um set para cada lado. Está aí o ponto final desse segundo set. Voltamos já já. Sport TV. Somos todos campeões. Imagens do ginásio. Panela de pressão em Bauru. Você está curtindo a semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Primeiro jogo entre Bauru e Osasco. O Bauru venceu. Segundo set. 25 a 23. Um set para cada lado. Aí estão os números da segunda parcial. Não tivemos pontos de saque. Em bloqueio os 2 a 1 Bauru. Em ataques 15 a 13 Osasco. Em erros 10 Bauru. 7 Osasco. Temos mais de 57 minutos de partida. E quem analisa aqui no Canal Campeão é o Marco Freitas. Quase 7 minutos a mais de set com relação ao primeiro, né Bruno? Um set mais disputado. A equipe de Bauru que sofreu com a recepção no primeiro set. Especialmente na sua reta final. Controlou um pouco o emocional. E foi melhor nesse fundamento. Tanto é que os destaques da equipe de Bauru foram as suas centrais. Dando bem a noção de como melhorou a recepção do time no segundo set. Você tem a Palácio ainda desafogando o time quando é necessário. Com a recepção estabelecida. A Juma pôde enfim forçar o jogo com o primeiro tempo. Com a Angélica. Com a Valquíria. Fez um excelente trabalho levantador. Inclusive na opção da bola decisiva. Foi corajosa. E assim como deveria ter feito. Ela que tinha Palácio na entrada. Paula na saída. E jogou com a primeira bola para vencer o segundo set. Osasco errando muito mais do que o seu adversário nessa parcial. O time se desconcentrou um pouquinho na definição das jogadas. Vamos para o início do terceiro set. O terceiro set está no saque a Juma. Recepção da Tandara. Carol Albuquerque vai Tandara. Bate no bloqueio. Mari Paraíba cobre. Carol Albuquerque chamando a Lorene. Fica no bloqueio. Bloqueio da Paula. Primeiro dela nesse fundamento. Ela que é uma excelente bloqueadora. Nessa função que a gente chama de marcação. Marcação porque ela marca o posicionamento da defesa. E a chegada da sua central. Sacando mais uma vez a Juma. 1 a 0 para o Auro. De novo para cima da Tandara. Carol Albuquerque. Bola empinada para a Tandara. Que mergulho da Venegas. Está em jogo. Que bola da Paula. Espetacular. 2 a 0, Mauro. Início da Paula, hein. Que presença de espírito. É claro que ela não mirou exatamente naquele lugar. Você percebe pelo gestual que ela tenta aprofundar o golpe. E foi feliz. Olha que coisa linda com essa imagem muito bem recuperada. Terceiro saque consecutivo da levantadora Juma. Tácia na mão da Carol pelo meio. Nath Martins. Como entrou bem no jogo a Nath Martins. São duas modificações com relação à equipe que começou jogando por Osasco. Saiu a Paula para entrar a Lorene. E a Nath no lugar da Sérvia. Ninkovic pelo meio de rede. Tá no saque a Nath Martins. Pra cima da Paula. Juma com a Paula na saída de rede. Largou. Boa cobertura da Lorene. Carol levantou. Vai Tandara. A bola não passou. Ficou na rede. O ataque da Tandara. Terceiro ponto do Bauru. São 19 erros da equipe de Osasco ao longo dessa partida. Nós temos 15 pontos em erros na equipe do Praia. Sacou a Paula. Caçando a Tandara na recepção. É pra ela. Tandara meia força. Defendeu o Venegas. Juma pra Deise. Jogou pra fora a Deise. Segundo ponto do Osasco. Saque da Lorene. Direto pra fora. Muito pra fora. 4 a 2 para o Bauru. Anoussaki a Valkyria. 23 anos. 1,90m. Sacou Natácia. Carol Albuquerque na China com a Bia. Empurrou no bloqueio. Lorene levanta. Vai Tandara. Bate no bloqueio. Lorene cobre. Carol empina essa bola pra Tandara. Agora ela não perdoa. Ataca na diagonal. 13º ponto dela que é a maior pontuadora do jogo. Seguida pela Palácio que tem 10. Tandara no saque. 3, Osasco. 4, Bauru. Recepção da Paula. Juma acionando a Palácio. Vibra muito. A Cubana. Quinto ponto do Bauru. A própria Palácio no saque. Pra cima da Tássia. Carol fundo meio. Lorene. Que pancada da Lorene. É nesse momento que a Carol precisa passar confiança pra Lorene. Evidentemente a pressão é muito menor até o décimo ponto. Você pode forçar um pouco mais o ataque. Você vai conquistando a confiança de uma jogadora muito jovem. Mas com pouca experiência em jogos dessa importância na categoria principal. Saque da Bia. Flutuante cruzado pra cima da Deise. Bola de segunda de toque da Juma. Voltou pra quadra do Bauru. Juma bloqueada. Que erro da Deise. Não é um erro comum a Deise que é habilidosa no controle de bola. Passe fácil. Ela complicou a vida da Juma. De novo a Bia. Recepção ruim da Deise. Vai ter que se virar no ataque. Na diagonal. Ponto do Bauru. Vai a Deise pro saque. Renovou o contrato com a equipe do Bauru. Já defendeu o Rio, São Caetano, Sesi. Mari Paraíba com a bola espetada. Tem contra-ataque o Bauru. Deise pisou na linha. Errou a Juma agora. Forçou essa bola meio fundo com a Deise. Sem menor necessidade. Bola estava na ponta prontinha pra receber o contra-ataque. Pé esquerdo da Deise sobre a linha dos três. Saque da Carol Albuquerque. Deise na recepção. Juma com a Palácio. Palácio de novo. Uma das tarefas mais complicadas pras equipes que vão enfrentar a Palácio, pelo que eu tô vendo, é a velocidade de braço dela. É um tempo diferente. Ela é bem veloz. Mas como ela rasga a diagonal com extrema velocidade. Saque da Angélica. Recepção da Tássia. De manchete o levantamento da Carol. Olha o Lorene na entrada de rede. Teve defesa. Contra-ataque do Bauru. Vai a Paula. Ela mesma cobriu. Paula de novo. Atacou pra cima da rede. Tássia defendeu. É bola pra Lorene. Que larga. Cobertura da Palácio. Juma de manchete. Deise e Paula na mesma bola. Pegou a Tássia. Jogada de meio. E o Nath Martins é ponto do Osasco. Saque da Mari Paraíba pra cima da Paula. A Juma forçou a jogada com a Valquíria. E o Osasco passa à frente. Sai um pouquinho do jogo a Juma na distribuição. Tem um pouco mais de tranquilidade. Já forçou uma bola agora há pouco. Com a Deise pelo meio fundo. Forçou também essa bola agora. Que a Valquíria não esperava. Que um erro nos justifica o outro. A Valquíria tem que puxar todas as bolas com tudo. Ela parou e atrapalhou a Juma também. Paula na recepção. Bola empinada pra Palácio. Defesa da Carol Albuquerque. Tássia no levantamento. Lorene. Defesa da Venegas. Buscou Palácio. Juma. A bola voltou. Espetacular. Lorene ataca. Venegas é ponto do Osasco. Mas que espetáculo. É pra aplaudir a equipe de Bauru. Que coisa linda. Que coragem da Palácio. E a Juma que acreditou na companheira. Olha esse lance. Demais, demais a recuperação do Bauru. E na sequência a Lorene. Botando no chão na paralela. Pediu tempo o Fernando Bonato. 9x7 a gente entregou mal. Não pode galera. É cuidado. É capricho. Nós conversamos aqui antes de sair. O nível de disciplina tem que ser alto no jogo. Nessa bola que estourou muito aqui. Só tira pra ela. A Val já não dá mais. Todo mundo já andou. Isso. Deixa aqui com ela. Você vai fazer quando passa a andar um pouquinho. Galera. Ei. Atenção. Atenção. Não perde o nível de concentração do jogo. Não. A gente tá na posição 2 aqui. Leva a Val pra trás de você. Tá sacando na Paula. Outra coisa. O saque da Mari. Não dá pra fazer dobra. Conhece o jogo. Como eu disse na abertura da transmissão. Profundo. Estudioso. O voleibol. Trabalhou com grandes técnicos. Entre eles o Chico dos Santos. Com o Marcos Kiviek. Kiviek acabou deixando a equipe de Bauru por problemas de agenda com a seleção dominicana. Que disputa uma das vagas pro campeonato mundial. Tem campeonato continental logo mais. Mas as agendas não bateram por conta disso. O Marcos Kiviek segue à frente da seleção da República Dominicana. E o Fernando Bonato, que era um dos seus assistentes, assume a equipe de Bauru. Sacando mais uma vez a Mari Paraíba. Recepção de toque da Paula. Tempo atrás com a Valkyria. Como pediu o Fernando Bonato. Valkyria e Bia com sete pontos. Cada uma são as principais pontuadoras em três centrais. Sacando a Juma. Oito Bauru. Nove Osasco. Recepção da Mari Paraíba. Botou na mão da Carol pelo meio. Nath Martins, que defesa da Venegas. Vai a Paula na diagonal. Agora quem defende é a Tássia. Carol chamou a Tandara. Explode pra cima do bloqueio. Tássia cobriu. Nath Martins foi quem levantou. A Tandara passou de graça no único ângulo possível. Venegas busca. Juma. Paula não abriu pra atacar. Defesa da Mari. Tandara é quem levanta. Lorene na diagonal. Pegou no bloqueio. Defesa da Deise. Salvou o Palácio. Paula passou de graça. Mari na mão da Carol. Boqueque. Aqui vem Tandara. Tandara na diagonal. Mais um lindo rali no jogo. Décimo ponto do Osasco. Trinta e cinco segundos de bola em jogo. Marco Freitas. O mais longo da partida até agora. Com bela participação das duas Líberos. Que volume de jogo estão dando as duas. Com belíssimas defesas. Ora a portoriquenha Xara Venegas. Ora a taxa que tem brilhado. Especialmente com a Paula na entrada. Subindo todas as bolas da Paula. Quando a ponteira bicampea olímpica ataca na diagonal. Vai a Nath Martins pro saque. Sacou na Paula. Juma na entrada de rede pra Palácio. Bloqueada a cobertura da Venegas. Juma agora errou o levantamento. E o ponto é do Osasco. Está dando dois toques. Justamente como você bem colocou. No levantamento da Juma. Bruno. Bruno. Nath Martins sacou. Quem levantou foi a Valkyria. Palácio só encaixou. Levantamento da Carol. Tandara larga. Juma mergulha. Volta pra Tandara. Disputa na rede. Está valendo. Paula vai atacar na saída de rede. Fica no bloqueio. Os jogadores tem que ter um pouquinho mais de calma no passe de contra-ataque nas bolas fáceis. A Nath foi mal agora. Uma jogada anterior, a Paula foi mal. A Deise também teve a dificuldade no domínio. Erros técnicos individuais não tem nada a ver com a parte coletiva. Que evidentemente é carente nesse momento. Ainda é o início de temporada. Mas erro técnico individual não tem nada a ver com isso. Sacou a Nath Martins de novo. O Juma acionando a Paula. Bola boa na diagonal. Nono ponto da Bauru. Paula Pequeno, 35 anos, 1,84m, campeã olímpica em Pequim em 2008. Ela que não atuava no vôleibol paulista desde 2012, quando esteve no vôlei futuro de Arasatuba. Sacou bem a Paula. Carol Albuquerque com passe na mão. Bola pra Lorene. Bate no bloqueio. Vai pra fora. 13º ponto do Osasco. Aliás, são três campeões olímpicos. A Paula e a Carol em 2008. E a Tandara em 2012. Saca a Lorene. E esse da Lorene. 14º ponto do Osasco. Grande saque da Lorene. Tem destacado muito nos treinamentos. Osasco conta nessa temporada com duas opostas de muito potencial. Vai depender da confiança de cada uma delas na briga por essa posição de titular. Mais um saque da Lorene. Agora variou. Sacou curto. Palácio. Defesa da Lorene. Mari Paraíba é quem levanta. Chamou a Tandara. Explode pra cima do bloqueio. Juma na cobertura. Levantamento da Valkyrie. Bola ruim pra Palácio. O Osasco tem mais uma oportunidade. Lorene. Defesa da Juma na diagonal. Venegas levantou de manchete. Palácio pra fora. Errou a Cubana. 15º ponto do Osasco que vai abrindo. Faz 15 a 9. Diferentemente do set anterior. Quando o Osasco meteu mais erros do que Bauru. No total final da parcial deu 10 a 7. Nesse set Bauru erra mais. Foi o quinto contra dois de Osasco. Parou o jogo o Fernando Bonato. A Lorene deu um alongado e um na frente. Lembra o que a gente mostrou lá? Um alongado e um na frente. Quando ela tirar a velocidade do saque. Igual aconteceu com a Nath lá em você e na Paula. A gente tem que entregar. Pra todo mundo jogar. Quando ela acelerar no último metro. Tudo bem. Foi boa dela. Quando ela tirar o peso. Em qualquer posição. Tem que entregar o passear pra ir de Odá. A gente tá parando o side-out. O break. A gente tá tocando. Tá voltando o side-out. Bora! Sempre lembrando que o side-out é a virada de bola. E o break é o contra-ataque. Ele se refere ali. Bonato para o jogo bem. Procura orientar as suas jogadoras. Mas fato é que o Osasco erra bem menos nesse set. E com a sua oposta confiante. Que é sempre importante na distribuição da levantadora. Sacou a Lorena e mais uma vez. Grande saque de novo. Décimo sexto ponto do Osasco. 16 a 9. Primeiro a jogadora em quadra a marcar dois pontos de saque. Que passagem da Lorena. Mais um ace inacreditável. Inacreditável. E justamente na posição onde estão as duas principais jogadoras de recepção do time. A Libra, o Xara e a ponteira Deise. Que é a ponteira de preparação. Virou treino de saque para a Lorena. 17 a 9 para o Osasco. Agora sacou na Paula. Mas a recepção foi ruim. Deise para fora. Mais um erro do Bauru. Osasco abre nove pontos. E o técnico Fernando Bonato tem limitações do banco. As equipes não contam ainda com as jogadoras. Todas elas preparadas para jogar. Então está com poucas opções para mudar na função de ponteira o Fernando Bonato. Venegas agora entregou o passe na mão da Juma. Bloqueio para cima da Valkyrie. E a Valkyrie de novo para voltar no chão agora. Décimo ponto do Bauru. Sacou a Valkyrie. Carol com o passe na mão. Jogou de segunda. Décimo nono ponto do Osasco. Já está com pontuação de atacante. Deem quatro pontos no jogo. A Carol Buquerque. Sacou bem a Tandara. Juma de manchete. Palácio. A bola entrou no bloqueio. Contra-ataque do Osasco. Lorene. A bola passou. Que momento da Lorene no jogo. Confiança é tudo, meu amigo. Confiança é tudo. A partir daí você tem a tranquilidade para a escolha dos seus golpes. Não estava inteira. Fez um ataque na meia força. Tirou o tempo de salto do bloqueio adversário. Mais um saque da Tandara. Recepção da Deise. Jogada de meio com a Angélica. A bola pegou na quadra. Ponto do Bauru. Foi para o banco a Palácio. Inversão do 5-1 no Bauru. Com as entradas da Ju Carrijo e da Elô. Recepção da Tássia. Carol Buquerque. Fundo meio com a Lorene. Defesa da Ju Carrijo. Angélica levanta de manchete. Bola muito espetada para a Elô. Vai a Deise para largar. Cobertura da Bia. Carol na China com a Bia. Defesa da Paula. Bola de cheque, Mari Paraíba. De mão fechada, Mari, para botar para baixo e pontuar para a equipe dos achos. Fica ligado só na repetição da imagem. Então você vê a Mari de mão fechada pontuando no cheque. Saque da Central Bia. Deise na mão da Ju Carrijo. Vai a Deise. Bate no bloqueio. Não conseguiu passar para o outro lado. Mari Paraíba. Décimo segundo ponto do Bauru. Lembrando que amanhã, nove da noite, Taubaté e Corinthians. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Transmissão ao vivo do Sport TV 2. Recepção da Tandara. Carol chamando a Lorene. Lorene, vigésimo segundo ponto do Osasco. Como foi importante a Carol também colocar a Lorene no começo dos setes para receber as bolas. Para estabelecer a confiança necessária para quando ela de fato precisar da sua oposta. Essa companheira mais jovem enquadra até o momento. Sacou a Carol Buquerque. Ju Carrijo chamando a Paula. Largadinha. Dois toques da Lorene. Bem marcados. Ela está no chão quando faz esse primeiro toque. O segundo na sequência. Bem marcada pela arbitragem que hoje tem o comando do Flávio Campos. Tandara na recepção. Carol pelo meio. Nath Martins. Tinta confiança da Carol com a Nath nessa chutada, né? Da onde está vindo ela está forçando. Um passe B quase C. Ela força o chute e meio com a Nath Martins. Sacou a Mari Paraíba. Ju Carrijo. Bola empinada para Elô. Bloqueada. Venegas cobre. Ju Carrijo com a Elô de novo. Bola para fora na paralela. E o Osasco tem o set point 24 a 13. Mais um saque da Mari Paraíba. Recepção da Deise. Ju Carrijo pelo meio. Val, que ele aponta o do Bauru. Explorou o bloqueio da Nath Martins. Retornando a Juma e também a Palácio. Indo para o banco Ju Carrijo e Elô no Bauru. Sacou a Juma. Tandara, Carol, Nath Martins. Fecha o set. Vitória do Osasco. 25 a 14. É o set mais dilatado no placar até aqui. O Osasco abre 2 a 1. E fica a 1,7 da vitória. Voltamos já já. Sport TV. Somos todos campeões. Recepção em Bauru. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Bauru e Osasco. E o Osasco acabou de vencer o terceiro set. 25 a 14 para cima do Bauru. O Osasco tem 2 a 1 no jogo. Vamos aos números do terceiro set. 3 pontos de saque do Osasco. Nenhum do Bauru. Naquela passagem espetacular da Lorene. 2 a 1 Osasco em bloqueios. Em ataques 12 a 10 Osasco. 8 erros do Bauru. Apenas 3 do Osasco. Praticamente 1 hora e 21 minutos de partida. Análise aqui no Canal Campeão é do Marco Freitas. Destaque para 3 jogadores em especial na equipe de Osasco. A levantadora Carol Albuquerque. A Nath que entrou bem demais pelo meio. Jogadoras fundamentais. E o crescimento da Lorene. Tudo isso passa pelo trabalho da Carol Albuquerque. Carol desde o começo do set acionando a Lorene. Para dar confiança que ela precisava para crescer no jogo. Dito e feito. Ela cresceu no ataque. Por consequência levou essa confiança para o saque. Onde ela foi o destaque individual. Nesse fundamento. Com 3 pontos de saque consecutivos. Que deu uma tranquilidade enorme para a equipe de Osasco. O Nath muito bem nessa chutadinha no meio. Carol buscando sempre que podia. E evidentemente minimizando os erros. Uma equipe que cometeu 10 erros no segundo set. Cometeu apenas 3 nesse segundo. É bastante diferença. A equipe de Bauru segue nessa média de 7, 8 pontos em erros. Osasco vai oscilando. Cometeu 8 erros no primeiro set. 10 no segundo. E apenas 3 no terceiro. Vamos para o início do quarto set. Para o Bauru agora é tudo ou nada. Caso contrário, Osasco vai encaminhar a vitória por 3-7 a 1. Lembrando que o segundo jogo acontece no próximo sábado. As 9 e meia da manhã no ginásio José Liberati. Na cidade de Osasco. Gilberto Cotrim, segundo ato, está conferindo o posicionamento das jogadoras. A gente falava agora há pouco sobre o Luiz Omar de Moura. Que é muito comum na Europa os técnicos dirigirem clubes e também seleções. É o caso, por exemplo, do campeão europeu Zoran Terzic da Sérvia. Que é também técnico do Dinamo de Moscou. O Luiz Omar está lá fazendo o seu trabalho. É uma curiosidade, né? Nós temos a Argentina, Colômbia, Uruguai e Peru disputando uma vaga para o Campeonato Mundial. Sendo que Colômbia com o Antônio Rizola, brasileiro de técnico. E o Peru com o Luiz Omar de Moura como treinador. A briga vai ser dura com a Argentina. E o Osasco começa na frente esse quarto set. Erro de recepção da Paula Pequeno. Mais um saque da Carol Albuquerque. Paula de toque na recepção. Bola espetada na rede. Mesmo assim, a Palácio conseguiu empurrar e marcar o ponto para o time do Bauru. Está no saque a Valkyrie. Recepção de toque da Tássia. Carol pelo meio. Com a Nath Martins, que continua bem demais no jogo. A Nath Martins marca o segundo ponto do Osasco. Ela que já passou por São Caetano, pelo SESI, Minas e também pelo Praia Clube. Você está vendo de novo aí o ponto da Nath Martins. Ela que começou no banco, entrou apenas no segundo set. Já é a central que mais pontos marcou no jogo com nove pontos, Bruno. Juma, bola para a Palácio, bate no bloqueio e vai embora. Tudo igual, dois a dois, comecinho do quarto set. Sacando o Palácio, 26 anos, 1,84m. Falhou a Tandara na recepção de toque. Tássia levantou, Tandara empurra no bloqueio. Carol cobre. Levantamento da Nath Martins para a Lorena. Jogou na antena. Errou a Lorena e o Bauru passa à frente. Faz três a dois. De novo a Palácio para o saque. Flutuante para cima da Tássia. Carol repetiu a bola para a Lorena. Na diagonal, defesa da Palácio. Juma de manchete. Deise passou de graça. Mari Paraíba na mão da Carol. Pelo meio, Nath Martins de novo. E é curioso, o banho tático que a Carol está dando no jogo. Olha quanto tempo que a Tandara não recebe bolas. A equipe de Bauru tem uma estrutura de bloqueio muito interessante. Fernando Bonato gosta que sempre que é possível, o seu time bloqueia com três jogadores. Então a pressão para cima da Tandara estava grande, estava muito marcada. A partir do momento que ela ganhou confiança com a Lorena e efetivou o jogo da Nath, são as duas principais atacantes de Osasco. Paula na recepção. João Juma na saída de rede. O Palácio não passou, ficou na rede. O ataque da Cubana. E a Tandara ficou sentindo. A bola machuca um pouquinho, pega a rede. Junto com a pancada na testa da Tandara. Não é muito confortável, não. Vai a Nath Martins para o saque. Essa bola saiu. Quarto ponto, Bauru. Sacou a Deise para cima da Mari Paraíba. Vai Lorene. Ficou no simples da Paula. Foi bem demais a Lorene nesse ataque. 5 a 4, Osasco. Saque da Lorene. Flutuante cruzado para cima da Deise. Juma, tempo atrás. Defesa da Mari Paraíba. Vai Lorene. Ficou no bloqueio. Que cobertura da Tandara. A Bia. Sensacional. Bola de craque, hein? Que velocidade de raciocínio. A Mari pegou uma bola fora. Esse ataque da Angélica aí, ó. Até o juiz de linha estava levantando lá. Ele levantou. Verdade. A bola estava fora. Atenta ali o juiz de linha, que faz um bom trabalho hoje. E a Bia demonstrando toda a sua categoria. Que saque da Lorene. Vai voltar de graça essa bola. Lorene na mão da Carol. Entrada de rede. Tandara bate no bloqueio. Cobertura da Palácio. Juma com a Paula pequeno. Amortece no bloqueio. Cobertura da Tandara. Carol empurra no bloqueio. Funcionou a cobertura da Tássia. Chutou para a Bia, que também largou. Deise de manchete. Paula meia força. Defesa da Mari paraíba. Bia. Ponto do Osasco. Esse entrosamento é já antigo. Temporadas consecutivas em Osasco. Anteriormente as duas foram vice-campeãs da Superliga. Jogando pelo time de SESI. Ou seja, muito entrosamento. E a Bia se virando, né? Bia Tandara, que a gente sempre releva, né? Vem acumulando competições de responsabilidade. Uma atrás da outra. Estão aí agora firmes defendendo a camisa do seu clube. Sete a quatro para o Osasco. Quarto sete. Mais um saque da Lorene bem executado. Mais uma bola que vem de graça para a quadra do Osasco. Tássia de toque na mão da Carol. Bia de novo. Oitavo ponto do Osasco. E de novo a passagem da Lorene pelo saque sendo fundamental. Vai parar o jogo o Fernando Bonato. Tira uma para a gente bloquear. Outra coisa, já sabe que o saque é cruzado em você? Dá uma arredondada. A gente precisa sair de China com a Palácio na pipe. Entendeu? Ela está trazendo o saque cruzado de um para um. Abre a China, Palácio na pipe. E a Paula lá. Naquele contra-ataque, já dá a primeira para a Paula no tempo. Se eu vou no tempo, dava as duas, salta para a Paula. Galera, não pode perder a agressividade no ataque. Se a gente não quer puxar na recepção, levantamento saindo de pau, vai dar porrada o tempo inteiro. Vai, 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 vai. Olha só, olha só, olha só. Vamos ver o que vai aprontar a Lorena de novo. Para cima da Deise, chegou o passe na Juma, largada da Palácio, mais um contra-ataque para o Osasco Tandara, fica no bloqueio. Que lindo o bloqueio da Angélica, a mão esquerda pesada na bola, encaixando a diagonal da Tandara. Sacou a Angélica, olha a Bia de toque e bola de craque da Central do Osasco, mais uma dela. Está gastando hoje a Bia, está abusando da categoria de toque então. Tandara no saque, para fora, ponto de graça para o Bauru, sexto. O jogo com pouquíssimos erros de saque, esse foi o sétimo erro de saque da equipe de Osasco, o Bauru cometeu apenas dois erros nesse fundamento na partida toda. Papo do Spencer Lee com a Fabiola, você viu ali no detalhe, saque da Juma. Recepção da Tandara, Carol Albuquerque, fundo meio, Lorene, que defesa da Venegas. Chegou a Juma, a Paula na diagonal, mergulhou a Tássia. Vem a Tandara que toca, sul da Malquíria. Ponto que dá moral, que recoloca a Bauru na disputa. O time tem que se aproveitar dessa confiança, a partir desse belíssimo contra-ataque, para partir para cima de Osasco. Lembrando que o campeonato, pelo menos nessa semifinal, se decide lá em Osasco, independentemente do que aconteça. Sai para dois pontos, a vantagem do Osasco, saque mais um da Juma. Tássia na recepção, Carol, entrada de rede para Mari Paraíba, toque na rede do bloqueio do Bauru. Palácio, se não estou enganado, foi ela quem tocou na rede. A repetição na microcâmera, exatamente Palácio tocando na rede. Bia tem 1,88m, 25 anos, ela saca para o Osasco, para cima da Paula. Juma, Paula na saída de rede, largou a cobertura da Carol Albuquerque. Bia no levantamento, sempre precisa. Lorene, salvou lá no fundo a Menegas. Juma, para Palácio, fica no bloqueio, Nati Martins. Entrou muito bem no jogo, mas o bloqueio ainda não havia se destacado. Está aí, belo ponto de bloqueio. Mais um saque da Bia. Venegas na recepção, Juma com a Palácio, que larga. Lorene na defesa, Carol de Manchete preparou. Mari Paraíba na diagonal, defesa da Palácio. Juma com a Palácio de novo. Defesa com uma das mãos da Bia. A Tandara larga, Paula cobre, Juma de Manchete de novo para a Palácio. Bloqueio da Nati Martins. Serioso que tinha tanta gente na largada da Tandara. Tanta gente centralizada. Que o time demorou a abrir para receber o contra-ataque. Vamos pensar para reparar com essa imagem recuperada, como o time está fechado e tem que abrir para receber. Facilitando o segundo ponto consecutivo da Nati no bloqueio. Parou de novo o Fernando Bonato. Palácio, atenção. A jogada é para você, ok? Com a Carol ou o diagonal fechado. Não pode ser, né, Natália? A Paula vai arredondar aqui. A Paula vai sair de tempo costa. A bola é para a Palácio. Não pode parar aqui, galera. Última rede da Carol lá. Nós a rede 3. Bora, pô. Progressão dos pontos. Três consecutivos do Osasco abrindo cinco nesse momento. Amanhã não perca Taubaté e Corinthians. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista masculino de vôlei. Nove da noite, ao vivo no Sport TV 2. Bom saque da Bia. Juma no levantamento. De novo para a Palácio. Agora ela bota no chão com raiva na paralela. Caiu um pouquinho. Começou brilhante no ataque. Caiu um pouquinho de rendimento. A Juma optando em grande parte da partida pelas centrais. Tirou um pouquinho ela do jogo. Saque da Paula. Recepção da Tássia na mão da Carol. Bola para a entrada de rede. Bloqueio para cima da Mari Paraíba. É curioso, né? Porque é um jogo onde as expectativas estavam, acho eu, em torno especialmente da Tandara e da Palácio. Mas a briga está muito mais pelo meio de rede, né? Acho que Nath e Bia contra a Valkyrie e a Angélica é a grande briga do jogo de hoje. Mais um saque da Paula. Recepção da Mari. Carol acionando a Lorene. Bate no bloqueio. Pegou o Venegas. Contra-ataque do Bauru. Com a Deise na diagonal. Defesa da Mari. Carol. Mari não conseguiu abrir para atacar. Deise salva. Palácio na diagonal. E a Deise com muita categoria nesse apoio de bola para a Palácio. Tandara e Palácio, apesar de não estarem recebendo tantas bolas nessa fase do jogo, tem 15 pontos cada e são as maiores pontuadoras do jogo. Pediu tempo o Spencer Lee. A Cubana, ela vem na corrida, Palácio. Toda hora, todo mundo perdido. A bola é nela. Não pode chegar jogando para lá. Olha para a corrida dela. Você identifica. A entrada do braço é importante. Nós na defesa. Nós na defesa contra a Palácio também. Identifica na defesa a corrida dela. Para a gente dar uma bola. Bora, defende. Bora, vou falar. O momento é agora. Crescer o jogo. Pedalho. Bora. Vamos, gente. Descindo. 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 Vai para mais um saque a Paula. Reação do Bauru no set. Tandara na mão da Carol. Nath Martins na China. Que defesa da Juma. A bola voltou. Mari. Carol atacou de segunda. Induzida pela Mari. Dá para perceber nitidamente. É uma rede complicada que é uma rede 2. E a Mari tem que aproximar para fazer o passe. Ela aproximando não tem as passadas do ataque. O que ela pensou? Vou dar de primeira para a Carol. Juma e Venegas operando um milagre na quadra do Bauru. Que jogaço de bôlei. Vai a Carol para o saque. Venegas. Juma levanta. Palácio. Na paralela não deu para a Tássia. Ela tem as duas, amigo. Tem aquela diagonal fechada bem rapidinha. Que tem chamado a atenção. Mas em algumas oportunidades, quando o bloqueio encurta, ela busca a paralela. 16 pontos é a maior pontuadora do jogo. Com 15 pontos, a Tandara continua em segundo lugar. Tássia na mão da Carol. Lorene na entrada de rede. Falhou na defesa. Espalmada a Paula. A técnica não foi correta. Toque de bola. Os dedos. A mão bem aberta. Absorve melhor essa pancada. Ela faz aquela manchete invertida que rebate ao invés de defender. Está no saque a Mari Paraíba. Sacou na Deise. Juma na saída de rede. Palácio amortece no bloqueio. Tássia tentou buscar. O ponto é do Bauru. Décimo segundo ponto do Bauru. Inversão do 5-1 no Bauru com a entrada da Ju Carrijo e também da Elô. Na sequência do vôlei. Vem aí o Sport TV News com o comando sempre competente do Fernando Saraiva. Saque da Ju Carrijo. Carol. Largada da Lorene. Cobertura da Elô. Contra-ataque do Bauru. Vai a Elô. Jogou para fora. Bola importante. Está pedindo um desvio da Tandara. Que segundo a arbitragem, não aconteceu. Bola difícil, mas eu também acho que não tocou. Saque da Nath Martins. Sacou na Deise. Ju Carrijo é para a Deise na saída de rede. Na diagonal. Que defesa da Carol. Bola na antena da Tandara. Tentou ali no limite a Tandara. Acertou a antena. E o Bauru vai se mantendo próximo do Osasco. Recepção da Tandara. Bola na saída. Lorene. Defesaça da Venegas. Ju Carrijo. Fundo meio. Inventou agora a Ju Carrijo. Uma boa surpresa a Líbero porto-riquenha. Tecnicamente muito boa de bola. Para você, evidentemente, entender um pouco mais a leitura do jogo. O voleibol aqui é muito mais tático do que em Porto Rico, né? Por razões óbvias. Mas, tecnicamente, a técnica individual dela para a Líbero é excelente. Tanto na defesa como na recepção. Saque da Lorene. Ju Carrijo com passe na mão. Paula. Salvou com o pé a Bia. Mas o Flávio Campos está parando. Ponto do Bauru. A bola bate na coxa e depois no pé da Bia. Bem marcado pela arbitragem. Dois toques. Saque da Angélica. Tácia na recepção. Fabiola pelo meio com a Bia. Abraço da Fabiola com a Bia. Décimo sétimo ponto do Osasco. Tá no saque a Tandara. Enquanto você vê a Elô. Recepção de toque da Paula foi ruim. Vai ter que se virar no ataque. E se vira muito bem a Paula. Essa isso depende mesmo hoje em dia de um bom concentramento físico. Como ela está bem fisicamente. Foi a estrela do time para se classificar até essa semifinal. Hoje não está jogando tão bem como ela pode. Mas é sempre a referência. É sem dúvida da grande contratação. A grande estrela de Bauru para essa temporada bicampea olímpica. Paula Pequeno. Retorno das titulares no Bauru. Tá aí no saque a Juma. Voltou também a Cubana. Palácio. Sacou a Juma. Recepção da Tássia perfeita na mão da Fabiola. Tandara no meio fundo. Olha a Venegas. Impressionante. Paula para cima do bloqueio. Tássia. Fabiola de novo. Tandara. Estava atrás dela essa bola. Largada da Valkyria. Tássia levanta para Mari Paraíba. Tem defesa da Deise lá no fundo. Juma de manchete. Paula. Paula de novo. Crescendo a hora mais importante do jogo, hein? Se o Bauru efetiva a Paula para essa reta final, Osasco está precisando de um retorno mais firme da Tandara para o jogo. A gente vai precisar dela nessa reta final. Sacando mais uma vez a Juma. Tássia com dificuldade. Bola de cheque. Valkyria empata o jogo. Tem que parar o jogo, Spencer. O jogo começa a mudar o emocional. E Bauru vai muito confiante para o saque. Olha a gente tentar dar uma paradinha. É exatamente o que faz o Spencer Lee. Carol e Lorena de volta. Aliás, ele não parou não, né? Ele parou com a substituição. E deve parar agora com o pedido de tempo. Exatamente. Primeiro ele substituiu, né? Fez o máximo que ele poderia. A regra permite. Ele faz a substituição. Ganha o tempo. Carol, a gente vai mexendo. E depois bate o seu pedido de tempo. A última bola pega na fita e cai. A gente está ganhando de três pontos o jogo. Aí a bola sobra lá numa defesa. A bola mágica da Líbero. A gente abre. Começa a dar moral para o tiro delas. Torsina vem para o jogo. 60 e 17. Falta um pouco de humildade para a gente. A hora que está três, quatro pontos na frente. Manter a agressividade e a pressão no jogo. Amanhã você acompanha a Copa do Brasil Sub-17. Corinthians e Londrina. Cinco da tarde ao vivo no Sport TV 2. Torcedor do Bauru acordou. O Bauru reage no quarto sete. Mais um saque da levantadora Juma. Recepção da Tássia. Falhou. Conseguiu o bloqueio ali. A Carol Albuquerque. Bia tem defesa da Juma. O Bauru pode passar à frente agora com a Paula. Jogou para fora. Dois momentos de falta de sorte até da equipe de Bauru. Se não tivesse acontecido a inversão, a volta das titulares, melhor dizendo, a Fabiola ia ter que bloquear aquela bola que a Carol Albuquerque bloqueou. E ela estaria no fundo de quadra. Ou seja, seria ponto para a Bauru. Com o retorno da titular, a Carol Albuquerque voltou na rede. Então, a jogada foi legal. O seu amortecimento de bloqueio na rede de Osasco. Sacando a Bia. Recepção da Venegas. Juma com a Palácio. Defesa da Mari Paraíba. Vai a Mari para o ataque. Largou. Cobertura da Juma. Valkyria. Palácio larga. E a bola cai. Ponto de empate do Bauru. Tudo igual. 18 a 18. 18 pontos. Tem a Palácio que segue com a maior pontuadora do confronto. Lorena ficou paradinha. Palácio com o braço chicado. Mostrando o que faria. Lorena demorou a aproximar. Sacou a Paula. Sacou para fora. 19º ponto do Osasco. Saque da Carol para cima da Paula. Juma para a Palácio. Na paralela. Cubana de novo. Está achando espaço na paralela. Se o bloqueio encurta. A defesa tem que preencher aquela linha. Palácio vai brilhando. E a Juma tem esse entendimento. Para que variar se a minha oposta está resolvendo. Saque da Valkyria. Recepção da Tássia na mão da Carol pelo meio. Nath Martins jogando demais. A Nath Martins. Acho até que para a bola que ela está jogando. Ela ficou muito tempo sem receber. Mas também tem a ver com a queda de rendimento na recepção de Osasco. E evidentemente no mérito de Bauru. por forçar o saque na hora mais importante do jogo. Sacando o Mari para a Iba. Recepção de toque da Paula. Juma de manchete é para a Deise. Amortece do bloqueio. Pegou Tássia. Carol chamando a Lorene. Bate no bloqueio. Vai para fora. Que pena para a Bauru. Excesso e preciosidade da bola. A bola bate no bloqueio. Bate na rede. Na parte dentro de Osasco. E percorre toda ela. Acompanha só. Mais um saque da Mari para Iba. Para cima da Paula. Juma. Palácio. Bloqueada. Cobertura da Angélica. Palácio de manchete. Deise vai passar de graça. Tássia na mão da Carol. Soltou para a Lorene. De novo na diagonal. Bola para fora. Erro da Lorene no momento crucial do jogo. O Maurício mantém vivo. Jogada para a gente rever. Perdeu uma bola importantíssima a Lorene. Mas muito perto da linha. Se de fato ela foi fora. Foi fora sim. Mas muito próxima da linha mesmo. Sacando a Palácio. Na rede. Mais um erro de saque do Bauru. A Paula errou numa passagem anterior. E agora a Palácio. O mais impressionante que é. Até aquele momento do erro da Paula pequeno. Bauru tinha apenas dois erros de saque em todo o jogo. E os dois erros acontecem dessa vez em sequência. Somando quatro no total dos erros nesse fundamento de Bauru. Saque da Nath Martins. Cruzado na Deise. Vai a Palácio. Não passa. Não passa. O ataque da Palácio. O Osasco fica a dois pontos da vitória. Faz 23 a 20. E você vê de novo. Tive até a impressão de que ela pegou na rede e tocou na mão da Bia. Eu também. Vai a Nath Martins de novo. Juma levanta. Deise. E a bola foi dentro. Para mim foi dentro. É, a Carol está desesperada. É outro lance para a gente ver de novo. Ataque da Deise na entrada de rede. E essa bola foi muito duvidosa. Demais, demais. Que saque da Deise. Vai a Lorene. Bate no bloqueio. Venegas salva. Deise levanta de manchete. Paula. Paula de novo. O que defende a Venegas é de encantar. Está botando muita bola para cima. Ajudando os contra-ataques. E a Paula fazendo o seu melhor set. Na hora mais importante do jogo. Passando pelo bloqueio da Bia. Nada definido. Bauru vivíssimo. 22, Bauru. 23, Osasco. Mais um saque da Deise. Reta final do 4-7. Recepção da Mari Paraíba. É bola para a Tandara. Explode no bloqueio. Pegou a Deise. Bauru pode empatar agora com a Paula Pequeno. Fica no bloqueio. Bia fecha a porta. E o Osasco tem o match point. Match point para o Osasco. E olha quem está no saque. É a Lorene. Foi muito bem nesse fundamento. Flutuante cruzado. Deise. Juma. Para a Paula Pequeno. Bate no bloqueio. Vai embora. Ponto do Bauru. Que ótimo trabalho da Juma, hein? Olha que inversão complicada. A bola foi afeção. Perfeita para o ataque da Paula. Se aproveitando o posicionamento da Carol. Que é a bloqueadora com menos alcance na equipe de Osasco. Osasco tem mais uma bola para fechar. Está no saque, Angélica. Sacou na Tandara. Carol de manchete é para a Tandara. Bate no bloqueio. Vai embora. Vitória do Osasco. 3-7 a 1. Largando na frente na semifinal. 25-18. 23-25. 25-14. 25-23 no quarto sete. Grande vitória fora de casa do Osasco. Está aí o ponto final da Tandara. Vibração do Spencer Lee. Marco Freitas. O Osasco larga na frente. Vitória muito importante para a equipe de Osasco. Quebrando a invencibilidade de Bauru. Jogando em seu ginásio no Campeonato Paulista. Osasco lutando por um entrosamento. Várias jogadoras chegando por agora na sua equipe. O caso da Tandara, da Bia, da Lorene, da Sérvia, Ninkovic. Fabiola se recuperando. Gostei demais do trabalho da Carol. Para destacar uma jogadora especial. O trabalho tático da Carol foi muito inteligente. Ao preservar a Tandara. Um momento que ela era muito bem marcada. E um destaque individual também em Bauru. Me chamou muita atenção. O trabalho da Shara Venegas. A Líbero Porto Riquen. Que é outra estrela internacional. Para o Campeonato Paulista. E depois para a Superliga Nacional. Portanto, temos Osasco e Barueri largando na frente nos primeiros jogos. Está aí o convite. Sexta-feira, o jogo decisivo entre Pinheiros e Barueri. O Barueri fez 3x1 no Pinheiros nessa terça-feira. Assim como o Osasco venceu pelo mesmo placar. A equipe do Bauru também fez 3x7x1. São as 15h para as 6h na sexta-feira. Transmissão ao vivo do Sport TV 3. O jogo decisivo entre Pinheiros e Barueri. O jogo decisivo entre Osasco e Bauru.